Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria Eduarda Herr de Monteiro e hoje eu vim apresentar a pesquisa Avaliação da Efetividade de Dois Dispositivos Enderoclusais no Tratamento de Pacientes com Disfunção Temporomandibular, ensaio clínico randomizado sério. Eu fui orientada pelo professor doutor João Frank Carvalho Dantas de Oliveira e coorientada pelo professor doutor João Nunes Nogueira Neto. Disfunção Temporomandibular, ou DTM, é o termo utilizado para reunir uma coleção de condições médicas, faciais ou dentárias associadas com a normalidade no sistema estomatognático, que desencadeia a disfunção na articulação temporomandibular, ATM, e tecidos adjacentes, sendo a principal causa de dor não dentária na região orofacial. É também caracterizado por ser uma condição clínica de caráter agudo ou crônico, que envolve os músculos mastigatórios, as ATMs, ou uma combinação dessas estruturas que compõem o sistema estomatognático. Dentro dos sinais e sintomas estão dor de cabeça, limitação na abertura de boca e zumbidos. Se trata de uma condição multifatorial, podendo ser desencadeada por fatores estruturais, neuromusculares, oclusais ou psicológicos, por hábitos parafuncionais, por lesões traumáticas ou degenerativas de ATM, ou ainda por doenças sistêmicas. A abordagem terapêutica pode ser feita através de tratamentos reversíveis ou irreversíveis, sendo que se deve priorizar os tratamentos reversíveis. Dentre eles, se destacam os dispositivos interoclusais. Os dois tipos principais de dispositivos interoclusais são as placas estabilizadoras lisas e planas e as com guias de desoclusão. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é comparar a efetividade do tratamento entre as placas de estabilização oclusal lisas e planas e as placas de estabilização oclusal com guias de desoclusão, em pacientes com mialgia, diagnosticados pelo instrumento Diagnostic Creativa for Temporal Mandibular Disorders. Foram selecionados pacientes que compareceram no setor de odontologia hospitalar do Hospital Universitário Edgar Santos, o UPS, ou na Faculdade de Odontologia da UFBA. Eles foram separados aleatoriamente em dois grupos. Os pacientes do grupo A recebem uma placa lisa e plana, e o do grupo B recebem placa com guia de desoclusão. As placas foram confeccionadas de acordo com o protocolo descrito por Alterson e, por fim, se tem a coleta e análise de dados. Entretanto, com o avanço da pandemia, não foi possível o retorno dos pacientes nas datas corretas e, dessa forma, foi prejudicada a coleta e análise dos dados. Para contornar essa situação e dar continuidade à pesquisa, foram realizadas reuniões virtuais quinzenais para discussão de artigos científicos, de modo a se fazer uma atualização bibliográfica. Dispositivos interoclusais são a modalidade terapêutica mais utilizada para o manejo dos ETNs. Por ser posicionada e interpostas aos arcos, se criam contatos oclusais precisos. Tem como função estabilizar e melhorar a função das articulações temporomandibulares, melhorar a função do sistema motor mastigatório, reduzir a atividade muscular anormal e proteger os dentes do atrito de cargas traumáticas adversas. Além disso, podem também ser utilizadas para promover uma posição articular mais estável e funcional e uma condição oclusal ideal, que reorganiza a atividade neuromuscular. Eles são responsáveis por promover a redução dos sintomas do ETN em cerca de 70% a 90% dos casos. E são aparelhos geralmente confeccionados em acrílico duro pelo cirurgião dentista. Existem vários modelos de dispositivos interoclusais, sendo que cada um deles é indicado para uma finalidade específica. Como já foi dito, os dois tipos principais de placa estabilizadora são a placa com lije de desoclusão e a placa liziplana. Ainda não existem estudos sobre a diferença na eficácia entre esses dois principais sub-tipos de dispositivos interoclusais. Assim como ainda não se sabe como a biomecânica influencia no tratamento de DTM. Sendo assim, são necessários mais estudos específicos nessas áreas. Essas são as nossas referências. Muito obrigado a todos que assistiram e um agradecimento especial à PESB e ao PIBIC pelo financiamento e incentivo à pesquisa.